E tu que acreditavas em mandar em todo o mundo, por isso nunca foste capaz de perdoar. Com ele desalmado, de todos tu perdias, hoje imploras carinho, até por piedade. Aonde está teu orgulho, até tua coragem? Aonde está teu orgulho, até por piedade. Hoje estás vencido, e foras caridade. Já vês que não é certo, amar sem ser amado. E assim tão derrotado, de lástima me daram. Maldito coração, me alegra que tu sobras. Maldito coração, me alegra que tu sobras te ameitos. Que és que te humilhes, assim frente a este amor. A vida é uma estrela, em que apostamos por mim. E aqui sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte ao dom não vai chegar Falhaste coração, não voltes a jogar A vida é uma planeta em que apostamos tudo E aqui sempre foi dado o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte ao dom não vai chegar Falhaste coração, não voltes a jogar